É lindo demais esse destemido. Galera, fez só um repassezinho de perna, e depois voltou. Olha aí, ó. Cuidado pra ele não ficar feio de perna. Olha lá, que tá brabo, quer pegar o destemido. O destemido vai sair fora. E só um esperto, galera. Ele já sabe, já. O canário que já fugiu dentro do criatório sabe que esse canário pega na patinha. Olha, ele já toda hora se movimenta, ó. Ó, tá vendo? Ele dá um bote e tirou as patinhas, tá vendo? É muito rápido. Ó, vou lá lavar a fêmea e querer pegar ele. Os canários ficam doidos, galera. Hoje é dia do destemido, né? Ó. Ó, o mutante só vai dar canto na cara dele. Vamos ver se ele vai lá nos filhotes. Nada. Ó, botei a gaiola dele ali, ó. Vou lá e coloquei o Thor Júnior lá. Por que, galera? Aqueles dois filhotes lá, gente, eu acho que é um casal, né? Eu acho que é um casal, né? E quando o casal... E quando vem um canário mais assim, mais velho, na gaiola, normalmente a fêmea, se ela tiver um pouco quente, ela já pede gala, né? Eu queria ver se ele vai lá. Vamos ver se ele vai lá. Bora lá, destemido. O Thor Júnior já está querendo cantar, ó. Ó, show, Thor Júnior. Ele subiu ali na gaiola do culero, ó. Mas ele começou a cantar, ó, Thor Júnior. Ó.